Alô pessoal, estamos de volta aqui no programa Show de Bola Tô com duas figuras 10, figura 10, camisa 10 Aqui do meu lado, nosso amigozinho do lado esquerdo Esse aqui que já tive o prazer de jogar uma bolinha ao lado desse figura Que mata a dor, eu costumava fazer uns golzinhos Era fácil jogar ao lado desse rapaz Do meu lado direito também, aqui não é muito diferente não Já tive o prazer de jogar até contra Só não tive o prazer de fazer gol desse figura É o nosso amigo menininho que é bom jogante, é bom na linha Na linha, enfim Mas eu quero falar um pouquinho agora, nossos amigos espectadores Do campeonato veterano de queimadas Começou então o campeonato veterano de queimadas Já acho que já está na segunda rodada, se não me falha a memória Na primeira rodada, beleza, então já me deram o toque aqui em off Que é a primeira rodada, começou E tem duas equipes de Caturité, no qual a gente quer mandar um forte abraço A equipe do Chuventes, lá de Caturité E o Márcio e Caturité também Que jogaram no último domingo A gente sabe que o Juventus Jogou lá em Capoeira, se não me falha a memória Eu falei que em Capoeira a gente não sabe os resultados De repente na nova volta aqui aos institutos da Cariri TV A gente dá o resultado dos jogos aí do Juventus e do Márcio Só que o Márcio tem um resultado sim rapaz Até porque o nosso amigo Ari fez gol A Ari fazendo o gol do Márcio de Caturité Um golaço lá de Ari Empatar em casa de 1x1 contra a equipe do Grêmio da Vila Lá da cidade de queimadas Então um abraço a todos aí de Caturité O pessoal de queimadas Parabéns aí pelo incentivo aos veteranos Que não pode... tem que ser imortal esses caras Teriam que ser imortal realmente No próximo sábado tem clássico lá em Caturité É lá no campo da Juventus A Juventus vai receber o Márcio E Caturité essa partida promete muito aí O clássico aí dessa cidade Então a gente deixa um forte abraço Um desejo na verdade de sorte a essas equipes aí de Caturité Como a todos lá de queimadas E parabéns pelo incentivo aí do futebol veteranos Mas vamos bater um papo bem legal aqui Com esses figuras aqui do nosso lado Nosso amigo Zuel A gente sabe que nos bastidores do São Paulo Lá de Pedra d'Água esse camarada tem corrido bastante E atrai pessoas que patrocinam aquela equipe Aí é o fator principal do sucesso Que aquela equipe realmente vem alcançando nos últimos momentos Zuel, eu quero dizer a você que é um prazer Estar com você aqui nos estudos da Cariri TV E fala aí um pouquinho dessas pessoas Que apoiam vocês aí nessa caminhada Em prol desse futebol amador Lá da comunidade de Pedra d'Água Pois é, é uma alegria de vir estar aqui com vocês E nosso amigo Minininho Nos ligou hoje à tarde Zuel, me aguarda aí que eu vou passar na tua casa Para te fazer uma entrevista lá Com o nosso amigo Fabiano A Cariri TV É muito bem, você falou bem A gente está numa campanha muito boa no São Paulo Desde o ano passado que eu venho acompanhando o São Paulo A convite do nosso amigo Menininho Zé Carlos Bezerra, que eu mando um abraço Ao presidente do São Paulo E agradecer bastante Porque eu nasci e me criei Pedra d'Água E toda vida eu tive o São Paulo Com aquela minha equipe De participar, de jogar E é gratificante Hoje estar na coordenação É, a coordenação muito boa A ajuda de Carlos Com o Menininho Com os amigos que tem E hoje nós estamos com um sub-20 Disputando o campeonato aqui Mas o propósito meu mesmo lá no São Paulo É erguer a sede do São Paulo A gente está batalhando Estou batalhando com os amigos Para nós formarmos uma comissão de associados E faz uma associação, né Associação Esportista Cultural Do município lá de Pedra d'Água Onde eu tenho já alguns amigos Que propõem nos ajudar O nosso amigo Fernando lá no Rio O Roberto Adão Que também nos ajuda E agora O sindicato Lá com o nosso amigo Orlando O Antônio Venanço E nosso amigo Geraldo Também está nesse embarque Também nos ajudar Nessa associação lá de Pedra d'Água Também agora com a Mirth Mirth Valesca Que é diretora da Aves Também vem nos ajudar Para formar a associação esportista Lá dentro de Pedra d'Água Então é muito bom, rapaz A gente percebe aí Esse desempenho Também do São Paulo Fora de campo Então é muito bom saber aí Dessa associação Queria te dizer Que faça aí uma convocação Aquelas pessoas que querem apoiar o São Paulo Aquelas pessoas que querem realmente também Enganjar nesses projetos aí O que é que a gente tem que fazer, Zor? Pois é, tem que fazer Se unir A gente tem que se unir E dar pedra d'Água E ver o melhor Para aquela comunidade Porque hoje existe Duas equipes Existe o Flamengo Existe o São Paulo Mas não tem uma associação Para dar suporte A nenhum desses jogadores Que existem Nessa localidade Então É uma comunidade Que está realmente precisando E aqui eu faço o convite Que nos procura Para nos associar Dessa associação Que já tem nosso amigo Fernando Roberto, que já citei E tem nosso amigo Ademar Silva Lá no Rio de Janeiro também Que são Primo nosso também Que nos ligou E me procurando Saber como era Essa associação Então Eu convoco a todos Para quinta-feira Quinta-feira à noite A partir das sete horas da noite Fazer mais uma reunião Em prol Dessa associação Cultural e esportiva Lá dentro de Beira d'Água Unir E darmos a mão Para chegar Aquele ponto final Que é O êxito Maravilhoso Que é a associação Parabéns É louvável As palavras Sabe as palavras Nosso amigo Zuel Então quem quiser Entrar aí Se enganjar Nesse projeto Procure o nosso amigo Zuel Com certeza o São Paulo É que agradece A comunidade de Beira d'Água Agradece A você Amante do futebol Amante daquela comunidade Enfim Aquelas equipes É que representa A humildade Representa O carinho A multilongas e longas datas Pois sabemos Da história do São Paulo Daqueles velhos campeonatos Que eram organizados Acredito por isso Você sabe Acho que o presidente De São Paulo Com certeza Era um dos organizadores Esses amigos Que vocês citaram aí Que estão aí Engajados nesse projeto Então Você que Queira realmente aí Enganjar-se Nesse projeto Procurei o nosso amigo Zuel E aqui também E aqui também o nosso amigo Menininho No qual Vou explorar um pouquinho De ele aí Rapaz Muito bom ter Com você aqui Menininho Fala um pouquinho Para essa turma aí Qual o segredo Do São Paulo De Pedra d'Água Agradecer a você É o Luís Mas também Não só Representando o Pedra d'Água Mas como Caturité Porque a gente está carente De competição como essa Que poderia estar incentivando O jovem Daquela comunidade Parabenizar o nosso amigo Amarildo Por essa iniciativa Onde foi convidada A equipe do São Paulo A participar Alguma equipe De Caturité Então eu expus A equipe do São Paulo Porque A gente tem Uma ajuda Do pessoal do Rio Aqueles torcedores do Rio Que apoiam sempre o São Paulo Então A gente vem levando O nome da equipe De Caturité Através da equipe Do São Paulo Uma campanha boa Que a gente está fazendo Mas A base de tudo Está sendo a união E então Desde aí Desse projeto Que o Joel está tendo Que a gente está abraçando Que a gente quer fazer Essa união E expandir Não só para Pedra d'Água Porque essa ideia é boa E pode ser copiada Para todo o município Jóia Muito bom Estar aqui conversando Com essas figuras Deixa eu explorar um pouquinho Nosso amigo menininho aqui Se me falha a memória 11 pontos Rapaz Nessa primeira fase Do campeonato sub-20 Aqui da cidade de Boqueirão 11 pontos Conquistado Foi A campanha meia Assim Não teve um desempenho bom Os meninos São bons de bola Quero agradecer a cada um Porque não é só O jogador Do Do São Paulo Do São Paulo Como eu citei Um balanço Então é por isso que reflete Bom resultado Sem nenhuma dúvida Fica um exemplo Para muitas e outras equipes Se espelhar No que vocês vêm fazendo A gente É louvável isso E a gente parabeniza A todos vocês Fica aí Os nossos agradecimentos Por vocês ter vindo aqui Nesse trabalho Nesse trabalho que eu vim fazendo Há um longo tempo Fabiano É Assim O carinho Com que Os meninos me atendem A gente formou uma equipe Meio assim De repente De última hora Porque a gente recebeu o convite De última hora Não, vocês estão confirmados Aí foi o que eu fiz Aqueles mesmos atletas Que eu trabalhava com eles Há tempos Atrás Desde o Sub-15 Essa mesma equipe Que está disputando agora Tem aquele entrosamento Dentro E fora de campo Aí foi o que fizeram Comunicar aos outros Que já Moram em outras localidades E assim foram fazendo A gente formou uma equipe De última hora A gente formou Aquela mesma equipe Que disputamos Discutamos o campeonato Aqui em Buqueira Pela primeira vez Juntamos Aí Quando eu preciso De algum jogador O que eu faço? Fulano Tu conheces algum jogador Bom ou ruim Não? A gente traz Que nem vem Um menino de queimada Que eu quero agradecer O nosso amigo Salomão Ele Vem A gente não paga nada A ele Ele vem de gosto e vontade Porque se deu com a turma Gosta da turma Gostou de pé de tal E a galera Goliu E ele está no grupo E É onze atleta E eu sempre converso com eles Que não tem esse negócio De ser titular nem reserva A gente é um grupo Então Se a gente quer Ser vencedor A gente tem que permanecer Em grupo Perdeu Perdeu os 15 Ganhou ou ganhou os 15 Isso aí Isso aí você pode ter presenciado A união que é Que está fazendo a diferença Na nossa equipe Posso ir mais longe Mas Já fico feliz Pela união Que está se mantendo Do grupo Fico muito feliz Também Fabiano Pelo apoio Que a gente recebe Da nossa comunidade Dos amigos Dos partidores Sempre Vem aqui Acompanhando A equipe Independente de ser São Paulo Ou Flamengo Mas Que a gente está representando Nossa comunidade Então Vem pra aqui Que até o menino Fica brincando Não Mas Que ele é torcedor do Flamengo Vem torcer pelo O jogador do Flamengo Não A gente está representando Nossa comunidade O nome São Paulo Foi por causa De uma questão Que a gente poderia ter Um apoio Né Extra De bastidores Você sabe Qual é Que eu não vou nem falar Falar né Quando precisa Porque Uma despesa Pra mim Fica pesada Mas Trazido eles também Com o nome da equipe Do Flamengo Pra mim Não fazeria menor Né Como poderia ter vindo Também aqui Representando Caturité Como na verdade A gente representa Caturité Que é o município Né Mas a questão Que a gente está fazendo Em união E o pessoal De Pedra Dau Está entendendo Nosso recado E vem pra aqui E torce Para a equipe Do São Paulo Que está representando Nossa comunidade Fico muito feliz Por isso Se der pra gente Chegar Até a final A gente Fica mais feliz ainda E se for coroado Com o título Eu acho que É merecidíssimo Pelo O exemplo Que está dando Dentro de campo O que vocês Vem fazendo Tanto os bastidores Como dentro de campo E a união Que eu vejo Em cada um Aquela felicidade Daquele Que já diz O sinônimo de tudo A felicidade Que está entre eles Fico muito feliz Com isso E agradeço a Deus Por ter ele Como amigo E companheiro De escolinha Desde quando Eu comecei Meu trabalho Lá em Peradalba Não tenho ajuda Financeira De ninguém Só a minha boa vontade E conto com eles Sempre É isso que já me deixa feliz Então pessoal É isso Aquela turma Que gosta do futebol Aquela que a gente Vê no estado Tão sub-13 Tem um sub-15 Um 17 Um 18 Uma turma muito boa Que a gente Estão trabalhando Nessa no mercado Para chegar Até o titular Vamos trabalhar Aqui o pessoal Que tem lá dentro Já tem um sub-20 Igual me disse Do Flamengo Já tem um de São Paulo Que a gente não quer Saber de Flamengo A gente quer saber De rivalidade A gente quer Dar oportunidade De participar Dos campeonatos Que nós somos convidados Então Para nós É uma honra De ter O pessoal do Flamengo Por conosco Eu queria agradecer Ao nosso amigo Orlando Que é o presidente Do Flamengo Junto com o pessoal lá E agradecer bastante Por ter cedido Alguns jogadores Para a nossa equipe E também aproveitar Para não pegar Agradecer a todos Que estão colaborando Com a associação Lá de Pedra d'Água Que nós vamos formar Quer dizer que Brevemente Estaremos com um prédio Bem bonito E Se Deus quiser Com o apoio De todos Da comunidade Lá de Pedra d'Água E de todos vocês Aqui Agradeço bastante Pelo convite Então gente É louvável Tudo isso Que a gente Nesse bate-papo Legal Toma lá Dakar Conversando Com esse figura Azuel Aqui O nosso amigo Menininho E gratificante Eu me imagino Às vezes Como um pai De família Uma mãe De família Que tem o seu atleta Disputando Esse campeonato Sub-20 Pela equipe Do São Paulo Por exemplo Ao chegar lá Quando vocês Comentam lá O resultado Foi Então eu me imagino Ser um dos membros Outra gente Da comunidade Que fica ansioso Para saber Como é que foi A garotada Como é que foi O meu filho Por exemplo Como é que foi Esse final de semana Isso é realmente Bem gratificante Mesmo E a respeito Do prédio Do qual o Zuel Falou aí Existe uma associação E essa associação Está se juntando Para tentar fazer A sede Do São Paulo É o que eu entendi Por aqui É isso mesmo Olha Assim A associação Não existe Já em si A gente está tentando Fazer E assim A gente está formando Primeiramente um grupo Que possa A gente já tem a sede A gente quer dar uma reforma Na sede Que já tem a sede Só está precisando De uma melhorada Mas a gente está Com os planos aí E nessa sede A gente Com ela Não é Zuel Exatamente A gente fazer a associação E ir lá Implantar Apoio a todos os atletas Não só do São Paulo Como da toda a comunidade Muito bom Muito bom Bem pensado Que esse projeto Deus possa abençoar Porque realmente É louvável Vocês estão pensando bem Estão trabalhando super bem Em relação a isso aí Mais uma vez Nosso amigo Zuel Menino Fica aí as suas considerações finais Estamos chegando ao final Do nosso programa E vocês fiquem à vontade aí Mandando um abraço Para toda essa comunidade De Pedra d'Água Muito bem Eu queria agradecer a todos Que faz parte Da nossa comunidade Lá de Pedra d'Água E agradecer A nossa Bicunininho Por ter esse convite A você Luiz A Pompom Muito obrigado Estar aqui Mais uma vez E dizer que Estamos firmes E fortes Para dar início A essa caminhada Porque é uma caminhada Lângua E é de unir O pessoal lá Da minha Pedra d'Água Para a gente fazer Essa associação E juntar Todos os companheiros Lá dentro Do nosso município Menino De já Já quero agradecer A nossa Amigo Luiz Por ter me convidado A você Por fazer esse brevíssimo Trabalho aqui Que você faz Eu sempre digo É o Galvão de Buqueirão Quem me deram Quero já convidar Em nome de Zoé De toda a equipe Do São Paulo Convidar para quinta-feira Todos aqueles Torcedores do São Paulo Que possam Estar lá presentes Mas em pensamento Vai estar torcendo Por a gente Mas aqueles que estão Lá em Pedra d'Água Torcedores aqui por perto Quinta-feira A gente vai fazer Uma reunião Tração Metas Já para A gente dar o pontapé Nisso Da nossa Associação E já falar De algumas doações Para nós Levantarmos O nosso prédio Exatamente E agradecer Ao apoio Ao Subvinte Da própria Que está participando Aqui O nosso amigo Rei Rei Maia Nosso amigo Isaú Nosso amigo Carlito O Zé João Das mudanças Que ele sempre Nos apoia E os amigos Que vem da Bela de Campo Que fica Tassando por a gente Mandar um abraço A nossa amiga Roberto Adão Lá no Rio de Janeiro Pessoal de Pedra Que mora no Rio de Janeiro Se for citar nome Aqui é muito Está sempre acompanhando As notícias Do São Paulo Enfim Agradecer a todos E Vamos trabalhar A fundo mesmo Para melhorar o São Paulo Força e Determinação Sempre E União Muito bem gente Então digamos Chegamos A mais um final Do programa Show de bola Fica aqui O nosso agradecimento Curta aí A nossa página Facebook Cariritv.com E você que quer Contar a história Do seu time Contar a história Do seu time Futecial De campo De campo Enfim Entre em contato Com a gente O telefone Vai passar aqui embaixo A gente vai Vai gravar para você Vai gravar o seu jogo Vai contar a sua história Nos procuros Que será um prazer Na verdade Mostrar toda a história Do seu time De futebol Mais uma vez Agradecimento A essas figuras Aqui do meu lado Nossa amiga Marilda Que agora há pouco Fez entrevista com a gente Desejar a vocês Uma sorte plena Abençoada por Deus E a vocês que curtem A nossa página Obrigado por tudo E até a próxima Se Deus quiser Na próxima semana A gente está aqui de volta Trazendo mais notícias Do esporte Amador Da região Do Cariri Esta é a CaririTV.com Fazendo a alegria Acontecer Um abraço Para esse comunicador Amigo Fabiano Batista E até a próxima Se Deus quiser Amigo Fabiano Batista Amigo Fabiano Batista Amigo Fabiano Batista